Fala galera aqui, quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e igualizada no vídeo de hoje vou falar muitas novidades do Fortnite Battle Royale e pra começar eu quero falar sobre essa imagem aqui essa imagem na verdade o segundo teaser que foi anunciado hoje pela Epic Games aí nas redes sociais oficiais do Fortnite esse teaser foi anunciado hoje exatamente às 11 horas da manhã no horário de Brasília então é bem provável que amanhã o último teaser será anunciado nesse mesmo horário e tipo assim rapaziada, essa imagem mostra o Stormbreaker do Thor e quem está segurando ele na verdade é o Peixoto porque tem o Peixoto ali, a mãozinha dele é bem engraçada até nessa imagem e essa imagem foi muito importante para esclarecer algumas coisas porque a imagem de ontem mostrava a jaqueta estelar segurando o escudo do Capitão América então a gente não tinha certeza ou não se as skins dos heróis serão lançadas no jogo mas com essa imagem anunciada hoje está quase claro né, que as skins dos heróis não serão lançadas no Fortnite somente os itens dele né, assim como o escudo do Capitão e o Stormbreaker do Thor porque nenhuma das imagens mostrou diretamente os heróis, tá ligado? mas mesmo assim vai ser muito da hora se os itens dos heróis chegarem no jogo muita gente está comentando que os itens serão vendidos na loja tipo o escudo do Capitão América como uma mochila e o Stormbreaker do Thor como uma picareta mas muita gente está comentando também que na verdade terá um evento dos Vingadores no jogo onde a gente completará desafios e poderá desbloquear os itens dos heróis assim como o Stormbreaker e o escudo do Capitão América que já apareceram nas duas imagens anunciadas pela Epic Games e isso realmente faz muito sentido já que ultimamente a Epic Games está gostando bastante de colocar no jogo eventos com desafios né, recompensas gratuitas e vale deixar bem claro que o evento da Aeronáutica Royale termina amanhã de manhã, ou seja, você tem poucas horas para estar resolvendo os desafios desse modo e ganhando os itens de graça na sua conta e logo depois de amanhã, essa parada dos Vingadores vai ser lançada no jogo e por isso muita gente está comentando que na verdade vai chegar um evento dos Vingadores no Fortnite com desafios e recompensas gratuitas e também um novo modo por tempo limitado para resolver esses desafios assim como o evento da Aeronáutica Royale lançado nessa última semana mas é claro que isso tudo são apenas opiniões né, teorias da galera a respeito das imagens anunciadas pela Epic não temos como saber ainda o que vai chegar no jogo com relação aos Vingadores então não podemos descartar também a possibilidade de realmente as skins dos heróis serem lançadas tudo ainda está em jogo, tá ligado? mas enfim, deixe nos comentários o que você acha que vai ser lançado no jogo com relação aos Vingadores itens na loja, eventos com desafios eu quero saber as opiniões de vocês e fique ligado porque amanhã às 11 horas da manhã no horário de Brasília no mesmo horário que os teasers anunciados hoje e ontem será anunciado o último teaser que pode revelar grandes coisas também a respeito dessa grande parceria e bom rapaziada agora trocando um pouco de assunto eu quero falar sobre a Copa do Mundo no vídeo de ontem eu tive vários assuntos né, pra falar então eu acabei não falando sobre a Copa do Mundo do Modo Duplas que aconteceu nesse último final de semana pra quem não sabe nos dias 20 e 21 aconteceu o torneio online do Modo Dupla foi a primeira semana ainda do Modo Dupla que classifica né, pra final do Mundial e já foi muito, muito empolgante e essa aqui foi a classificação de todos os servidores na América do Norte e no Leste três duplas eram classificadas pra final do Mundial nesse último final de semana e essa aqui né, foi a classificação a primeira dupla né, ficou com 90 pontos a segunda e a terceira com 87 e um detalhe esse servidor foi o mais disputado de todos a diferença do primeiro pro décimo colocado foi de apenas 7 pontinhos realmente foi muito, muito pegado na América do Norte e no Oeste apenas uma vaga pra final do Mundial e a dupla ficou com 99 pontos 7 pontos à frente do segundo colocado na Europa que é o servidor que mais tem vaga pro Mundial tinham 4 vagas no Modo Dupla nesse último final de semana a primeira dupla ficou com 110 pontos a segunda com 105 a terceira com 92 uma diferença daqui grande e depois a quarta né que pegou a última vaga com 89 pontos na Oceania apenas uma vaga e a dupla ficou com 111 pontos na Ásia apenas uma vaga também e a primeira dupla ficou com 106 pontos e aqui no servidor do Brasil também apenas uma vaga pra final e a dupla ficou com 120 pontos parabéns de verdade pra essa dupla da W7M pro PFZ e pro Nix porque além de conseguir a vaga pra final do Mundial também conseguiram a maior pontuação no mundo inteiro 120 pontos é muito, muito ponto e além disso também conseguiram a maior diferença pro segundo colocado de 15 pontos bastante diferença também então parabéns pra eles tiveram uma performance impecável e eu fiquei bem feliz também com o desempenho dos brasileiros porque vale deixar bem claro que no server BR não tem somente brasileiro tem argentino tem uruguai tem paraguai praticamente toda a América do Sul e no top 3 do modo dupla ficaram só as duplas brasileiras então parabéns pra nós brasileiros estamos representando mesmo aqui no Mundial espero que na final lá em julho o pessoal pode representar bem aqui o nosso país tenho certeza que eles terão um grande desempenho e bom, eu percebi que muita gente não está entendendo o formato da Copa do Mundo eu notei muita gente comentando algo do tipo que somente essa dupla se classificou e vai participar da final do Mundial que é aqui do server BR e não galera várias vagas ainda precisam ser preenchidas olhem só essa tabela ao todo terão 10 semanas de classificatórios pra final da Copa do Mundo no caso nos torneios online e 5 semanas serão no modo solo e 5 no modo dupla a primeira semana no modo solo a segunda no modo dupla a terceira no modo solo e assim por diante a primeira e a segunda semana apenas aconteceram a primeira semana foi do modo solo e a única vaga pra final do Brasil já foi preenchida pelo jogador com azar Leleu a segunda semana que aconteceu agora a pouco foi do modo duplas e a única vaga pro final do Mundial no modo duplas foi preenchida pela dupla da W7M e ao todo terão 10 semanas apenas duas passaram ou seja ainda várias vagas precisam ser preenchidas aqui no server BR no modo solo ainda 6 jogadores podem se classificar e no modo dupla duas duplas ainda podem se classificar para as finais e um detalhe bem importante é que agora nesse próximo final de semana vai ser disputado o torneio do modo solo que é a semana 3 dos torneios online e agora na semana 3 e também na semana 7 o server brasileiro terá duas vagas para a final do Mundial não somente uma quando é só uma vaga a galera se mata literalmente para ficar em primeiro colocado a gente percebeu isso durante as semanas já disputadas então essa é uma notícia muito boa mesmo para quem for disputar esse torneio durante esses finais de semana mas por outro lado no modo duplas o server BR não terá vagas para a final do Mundial na semana 4 e na semana 8 ou seja quem for disputar nesse torneio durante esses finais de semana irá somente disputar pelas premiações de cada colocação mas enfim se tiver outra novidade a respeito da Copa do Mundo eu vou trazer aqui no canal e é claro se você também perder as partidas dos próximos torneios disputados eu vou trazer as classificações tudo certinho aqui atualizando vocês no canal beleza? e bom rapaziada agora trocando um pouco de assunto eu quero falar sobre as runas para quem não sabe a primeira runa que estava se movendo na ilha acabou sendo ativada no centro do lago há pouco tempo atrás e logo depois disso a segunda runa entrou em ação ela meio que se dividiu em três runas vou dizer assim e ela estava fazendo um triângulo de laser ali em cima do mapa eu já havia falado sobre esse acontecimento em um vídeo sobre esse vazamento aí e bom hoje de tarde essa segunda runa também foi ativada no centro do lago infelizmente eu estava jogando no modo guerra de comida exatamente no momento que aconteceu esse evento tá ligado? e é claro no modo guerra de comida tem lava no mapa ou seja a lava estava cobrindo todo o centro do lago então não deu para ver praticamente nada mas para quem não viu está aí o momento exato de quando a segunda runa foi ativada no centro do lago conferem só então é bem provável que todas as cinco runas terão um acontecimento específico para cada uma a primeira runa apenas se moveu pela ilha a segunda fez um triângulo de laser então é bem provável que as outras três terão um acontecimento específico para cada uma mas no final todas elas serão ativadas no centro do lago e um detalhe bem importante é que depois que a primeira runa foi ativada começou a sair uma fumaça lá do vulcão e hoje logo depois que a segunda runa foi ativada essa fumaça ficou muito mais preta muito mais tipo visível ou seja é muito muito possível que as runas estão totalmente ligadas com o vulcão na ilha e tudo indica que no final dessa temporada o vulcão vai entrar em erupção mas é claro se tiver outra novidade sobre as runas e as teorias dessa temporada eu vou trazer aqui no canal para vocês e por fim o último assunto que eu separei aqui no vídeo de hoje é sobre a lista dos 20 jogadores que mais ganharam dinheiro nos campeonatos competitivos do Fortnite no caso os 20 pro players essa lista obviamente não tem jogador brasileiro só americano no caso só tem jogador da América do Norte e da Europa já que tiveram muitos torneios antes que eram exclusivos para essas regiões tá ligado mas agora com a Copa do Mundo eu espero que a Epic Games inclua mais os outros servidores também no caso o server BR da ASE e da Oceania também e olha só essa lista o jogador que mais ganhou dinheiro só com torneios do Fortnite foi o Beezle ele é membro do time da Ghost Gaming e ele já ganhou cerca de 508 mil dólares é muito muito dinheiro e não muito longe dele vem o Tfue né que é um cara super famoso na comunidade do jogo streamer e tudo mais já recebeu quase meio milhão de dólares isso é claro só contando dinheiro de premiações de torneios do Fortnite não está contando aqui dinheiro do YouTube da Twitch nada somente de torneios oficiais da Epic Games e até o vigésimo colocado já ganhou quase 165 mil dólares é muita grana mesmo assim então se você está pensando em virar pro player do Fortnite tem uma bela motivação para você mas como eu disse antes infelizmente para quem joga lá na Europa na América do Norte são mais beneficiados vou dizer assim já que por lá rolam bem mais eventos e consequentemente mais premiações também mas eu espero mesmo que em breve algum brasileiro pode estar nessa lista aqui eu confio bastante que nós brasileiros poderemos se representar no cenário competitivo do jogo mas enfim galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixem embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui no vídeo de hoje o que você acha que vai chegar no jogo na quinta-feira que tem relação com os Vigadores será mesmo né que vai vir um evento aí que você poderá conseguir os itens de graça eu quero saber as opiniões de todos vocês e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais e mande esse vídeo para seus amigos para eles querem saber dessas notícias e novidades e para eles deixarem nos comentários as teorias deles a respeito do vulcão e das urnas que estão sendo ativadas aí no centro do lago do Saki então é isso galera aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou-se e eu fui e eu fui